Bom dia! Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Estamos fazendo uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas idas. E nesse tempo estamos meditando a respeito dos ajustes. E hoje nosso tema é a obediência tem um preço. Eu tentei ajudá-los a compreender que você não pode ficar aonde está e ir com Deus. Em obediência plena à sua vontade. Os ajustes têm que ser feitos primeiro para então nós podermos segui-lo obedientemente. Tenhamos em mente o seguinte, o Deus que nos chama é o Deus que capacita-nos também a fazer a sua vontade. A obediência sempre terá um preço para nós e também para as pessoas que estão ao nosso redor. A obediência requer total dependência de Deus em nossas vidas. A fim de que Ele possa então trabalhar por nosso intermédio. Quando nós estivermos realmente prontos a entregar totalmente a nossa vida ao Senhorio de Jesus. Nós podemos descobrir como Eliseu que os ajustes valem a pena a recompensa de experimentar o sobrenatural. O extraordinário e os impossíveis de Deus acontecendo em nossa vida e também ao nosso redor. Se você ainda não chegou em sua vida a ponto de se entregar totalmente ao Senhorio de Jesus. Decida hoje. Decida hoje entregar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Esta é a mais importante decisão que você pode tomar na sua vida. Mas também nós precisamos lembrar que a obediência tem um preço para nós por não podermos continuar fazendo as coisas do nosso jeito. Porque nós devemos realizar as coisas conforme os propósitos de Deus e também o jeito de Deus. Lembremos que os seus pensamentos nem chegam perto dos nossos pensamentos e nem os seus caminhos chegam perto dos nossos caminhos para fazer a vontade de Deus realmente. Nós precisamos ajustar a nossa vida a Ele. Precisamos de exposição para pagar este preço. O preço do ajuste da obediência. Ao lermos Atos capítulo 9 versículos 1 a 25, nós vemos aqui os ajustes que Saulo teve de fazer, o preço que ele teve que pagar para seguir a Cristo. Saulo, mais tarde chamado Paulo, teve que mudar totalmente a direção da sua vida. Ele passou de perseguidor dos crentes para proclamador de que Jesus era o Cristo. Você também, como eu, fomos chamados a seguir a Deus. Mas para isso tivemos que fazer grandes ajustes em nossos planos, em nossos sonhos e também quanto à direção que nós estávamos indo. Os ajustes que Paulo precisou fazer lhe custaram muito caro. Esses ajustes até mesmo quase lhe custaram a sua própria vida. Pois os judeus procuraram matá-lo. Os ajustes sempre têm um preço, então, a pagar. A obediência tem um preço para as pessoas também que vivem ao nosso redor. Um dos ajustes mais difíceis de se fazer para obedecer a vontade de Deus e, no caso da sua obediência, custar caro também as pessoas que são ligadas a você. Temos alguns exemplos na Bíblia. Quando Moisés obedeceu a Deus e pediu ao faró que deixasse o seu povo ir, qual foi o preço que o povo teve que pagar? Teve que pagar o preço de uma carga de trabalho dobrada, pesada, além de serem surrados e a sua comida ser diminuída. E Jesus? E Jesus, quando obedeceu e foi à cruz, qual o preço que sua mãe teve que pagar ao permanecer junto da cruz vendo o seu filho morrer? Maria, ela teve que sofrer a agonia de ver o seu filho ser morto de uma forma tão cruel, por mim e por você. Pela minha experiência e de tantos milhares e milhares e milhares servos de Deus ao longo da história do cristianismo, nós sim, nós podemos confiar em que Deus cuida das nossas famílias. Não podemos negar também a outros a oportunidade de se sacrificarem pelo Senhor. Precisamos sim confiar em Cristo, saber que Ele é o melhor futuro para nós, para as nossas famílias e também para o nosso povo. Será que poderemos orar assim, Senhor? Que seja o que for que me pedires, hoje ou no futuro, a minha resposta será assim? Tem um hino que diz, seguirei ao meu bom mestre, aonde quer que fores irei, aonde me mandares irei. Então, a obediência sempre custa um preço, mas eu declaro pela fé, que eu creio que Deus pode cuidar de nós, que Deus pode cuidar daqueles que vivem ao nosso redor, que Deus pode cuidar do nosso povo, da nossa família. E por isso, nós devemos sim crer que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Amanhã, nós falaremos da total dependência de Deus. Deus abençoe você. Reflita a respeito disso. Tome hoje a sua decisão de seguir a Cristo. É a mais importante e a única decisão que pode mudar e transformar a sua vida, sua história, a história da sua família e do seu povo para sempre. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.